Com certeza foi a decisão correta que o comitê de regras tomou. Acho que se a gente tivesse jogado, não ia ser nem um pouco justo. Claro que o esporte não é sempre justo, mas ia ser um pouco demais, um pouco fora da curva. As rajadas que a gente está tendo de 50, 60 km por hora podem fazer uma ótima tacada, ir numa banca ou num azar de água ou se mover no green. Então, acho que foi realmente a decisão correta. Sim, o vento hoje estava... a semana inteira, na verdade, esteve muito, muito forte. A velocidade dos greens também, por estarem muito bons, dificultou porque as bolas começaram a mover no green e foi realmente isso que não deixou a gente jogar. Semana passada, no domingo, em Canuelas, ventou tanto quanto, mas a velocidade de green deixou com que a gente jogasse. E o campo em si também aqui é muito severo. Há muitos tiros que você pega de uma altitude muito... a um desnível muito grande, que então o vento afeta muito. Então, ficou bem difícil.